O que tem em comum o fotógrafo Sebastião Salgado, o ex-ministro do STF Francisco Rezek e o pianista Arthur Moreira Lima? Todos moraram em Paris e tiveram, em um determinado momento, o mesmo endereço. La Maison du Brésil en France, a Casa do Brasil na França. Para falar um pouco sobre esse local, que além de ser uma residência para estudantes e para artistas, é também um dos emblemas da arquitetura no século XX, RF convida a diretora da Fundação Casa do Brasil, Leda Guillemet. Bom dia, Leda. Bom dia, Silvan. A Casa do Brasil foi criada em 1959 e de lá para cá já recebeu muita gente. Eu citei alguns nomes famosos, mas o perfil dos hóspedes é bem mais amplo. Antes de mais nada, explica para a gente a quem se destina a Casa do Brasil, não são apenas brasileiros. Não. A Casa do Brasil, ela se destina prioritariamente aos brasileiros, mas também a estrangeiros. Nós estamos num grande sistema que se chama a Cité Internationale Universitaire de Paris. A Cité acolhe estudantes do mundo inteiro, são 6 mil estudantes vindo de vários países do mundo. Nós temos 40 casas na Cité, uma dessas casas é a Fundação Casa do Brasil. A Fundação Casa do Brasil, como algumas casas da Cité, recebe 80% dos nacionais, significam brasileiros, e os outros 20% são estudantes vindo de outros países, com as quais as casas têm mais contato. E como se mantém a Casa do Brasil? Ela é financiada pelos residentes, fundos públicos, privados? Como funciona? O funcionamento da casa é o seguinte, como para muitas outras casas da Cité, ela recebe essencialmente o dinheiro, a entrada do dinheiro, vindo dos aluguéis que são pagos pelos residentes. Residentes brasileiros ou não. Esses residentes podem ser bolsistas, geralmente são bolsistas da CAPES, do CNPq, ultimamente tem sido, por exemplo, a FAPESP também, bolsas de estados brasileiros, ou bolsas europeias, enfim, são bolsistas, geralmente, que estão inscritos em universidades parisienses e que pagam aluguel. Mas isso não é tudo. Por exemplo, a casa pode receber incentivos e subvenções, não somente de organismos públicos, mas também de organismos privados, outras fundações, outras universidades parceiras. Empresas também podem ajudar a casa a manter na manutenção. Uma casa dessas, feita por Le Corbusier, é uma casa que custa muito caro. A manutenção de toda a parte de pinturas e isso tudo merece que empresas e instituições se candidatem, de alguma maneira, a ajudar a financiar essas obras. Então, não são só os aluguéis. Podem ser outros tipos de financiamento. E justamente você mencionou Le Corbusier, a Maison du Brésil, a Casa du Brasil, ela fica dentro dessa cidade universitária. É um projeto importante também no ponto de vista da arquitetura, porque o projeto de origem é do Lúcio Costa e do francês Le Corbusier. E isso acabou se tornando a casa um ponto turístico, não é mesmo? Exato. Exatamente. A casa não é só uma residência para os universitários. Por causa dessa criação feita primeiro por Lúcio Costa e depois por Le Corbusier, ela hoje é um ponto turístico, um ponto de visita para o mundo inteiro. As pessoas que vêm para Paris e que são arquitetos ou que são apaixonadas por arquitetura, geralmente elas têm a Casa do Brasil e a Casa da Suíça, que também é Le Corbusier, como ponto de visita. Na Casa do Brasil, as cores utilizadas por Le Corbusier são as cores referentes à data da criação da casa, que é 1959, com cores vivas, com cores quentes. E a arquitetura é toda estudada, às vezes mesmo por estudantes de liceu, eles se sentam no chão e desenham. Então nós recebemos não somente turistas, mas também estudantes de arquitetura do mundo inteiro. Ou seja, é uma espécie de laboratório para esses jovens arquitetos. E Leda, a Casa do Brasil também é um espaço cultural, eu sei que há vários eventos, tem uma biblioteca, fala um pouco para a gente dessa atividade da casa. As pessoas acham que a Casa do Brasil é só uma residência universitária. Na realidade, nós temos um teatro, o Teatro Lúcio Costa, e nesse teatro nós podemos receber artistas, exposições, lançamentos de livros, conferências, seminários, pianistas, concertos, enfim. Então toda atividade cultural da casa, ela gira em torno do que oferece o teatro. Então, o diretor da casa, a diretora da casa, tem que ter aquela alma um pouco cultural para não somente fazer uma gestão, que seria uma gestão de hotel, de residência, mas também fazer uma gestão cultural da casa. Além da cultura, seria interessante dizer que nós colocamos agora como projeto a apresentação das teses ou dos trabalhos de pesquisa de nossos residentes. Nós criamos o ciclo de conferências, onde em cada ciclo temático, pode ser física, biologia, química, literatura, os nossos residentes, que são professores, doutores, pós-doutores, eles apresentam o estado da pesquisa deles aqui nas universidades parisienses. E eu posso dizer que o nível é altíssimo. E é uma boa vitrine, é uma boa vitrine porque tem estudantes também do mundo todo, tem pesquisadores do mundo todo e serve de vitrine para esses residentes. Além desse aspecto cultural, é claro que o aspecto da moradia é estar no centro das preocupações da Cité e da Casa do Brasil. A gente sabe que é muito difícil encontrar uma moradia em Paris, principalmente para quem chega, que não conhece a cidade. Quais são os critérios para ser admitido na Casa do Brasil? É difícil? Tem que se inscrever com antecedência? Como funciona? Na realidade, a entrada para a Cité é feita pelo website da Cité. Todos os candidatos devem se inscrever no website da Cité. Eles colocam em que universidades eles estão inscritos aqui em Paris, qual a bolsa que eles receberam, CAP, CNPq, ou quem não tem bolsa, recursos próprios, enfim. Mas os bolsistas são prioritários. Bolsistas são prioritários. CAP, CNPq, FAPESP, mas CAP, CNPq é a prioridade da Casa. Os bolsistas são prioritários. A inscrição na Universidade de Paris é uma prioridade, é um requisito realmente sem o qual a gente não pode nem analisar. Então, eles se inscrevem. A Cité, em seguida, envia para cada casa. Pode ser a Casa do Brasil, a Casa da Bélgica, da Suíça, enfim. Aqueles candidatos de origem da Casa. Então, a Casa do Brasil recebe essas candidaturas e vai fazer uma análise minuciosa de todos os candidatos. Então, claro, a concorrência é grande. Nós tentamos fazer uma avaliação pela excelência do dossiê e receber realmente os melhores bolsistas brasileiros. E hoje a Casa do Brasil pode alojar quantas pessoas ao mesmo tempo? Digamos que varia entre 100 e 120 pessoas. E, como eu dizia, a Casa do Brasil, ela recebe esses estudantes e esses pesquisadores, mas eu sei que durante o verão aqui no Hemisfério Norte, julho, agosto, setembro, vocês também abrem as portas para residentes de curta temporada. Como funciona isso? Qualquer um pode se inscrever? Isso. No mês de julho e agosto, na realidade, a Cité fica vazia. Inclusive, existem casas que fecham no mês de agosto. A Casa do Brasil, então, propõe receber os brasileiros, ou não só brasileiros, podem ser pessoas de outras nacionalidades, nessa época, no que a gente chama Cursejur. Então, podem, vocês que queiram se inscrever, podem se inscrever no site da Casa, diretamente, sem passar pela Cité. Por quê? Porque não é mais uma inscrição universitária. São Cursejur, é, digamos, um período muito curto, de uma semana, 15 dias, às vezes um mês, no máximo. E, claro, é um prazer receber os brasileiros que queiram visitar não somente a arquitetura da Casa do Brasil, que queiram viver, digamos, numa obra maravilhosa de Le Corbusier e Lúcio Costa, e também ter essa oportunidade de vivenciar uma oferta cultural de graça, que é aquela possibilidade do brasileiro que está em um Cursejur, também, de vivenciar aqui em Paris. Fica, então, a dica para os brasileiros que estão planejando vir para a França, passar por Paris durante o verão, para se hospedar ou para visitar a Casa do Brasil. Obrigado, Lê de Guiemet. RFI convidou hoje, então, a diretora da Fundação Maison du Brésil e Casa do Brasil na França. Obrigado pela presença. Eu gostaria só de agradecer, claro, RFI, essa oportunidade, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. E que, claro, a Casa do Brasil, cada dois anos recebe um diretor diferente. E o nosso lema é tratar bem a casa, tratar bem os residentes brasileiros e fazer com que nós sejamos a vitrine da cultura e da ciência brasileira aqui na França. Obrigada. Está certo, o recado passado. Obrigado, Leda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL